Bom dia meu povo, bom dia, bom dia, opa que benção, hoje a gente tá aqui na cidade da Prata e hoje eu vim aqui pegar esse palco aqui e quero mostrar a vocês todo detalhe aí de desmontar um palco aí a trabalhada que é do nossos irmãos aí que tá pegada aí, hoje é domingão e a gente estamos aqui ó, desmontando aí ó tá a galera aí colocando pegado, quero mandar aquele salve aos nossos inscritos do nosso canal com muita paz, saúde, obrigado por ser inscrito no nosso canal, pra quem não seja dessa força se inscreva no nosso canal e vamos acompanhando aí o trabalho de desmontar um palco, na verdade de um evento né, você vê como é que é o evento, a trabalhada que faz vamos aqui devagarzinho mostrando a vocês aí passo a passo e até o descarregar do carro vocês vão ajudar acompanhando a gente aí, vamos lá vamos dar aí, vamos mandar um abraço logo aí a essa galera logo aí que trabalha no mesmo ramo aí meu amigo neném de Poço Fundo ó neném de Poço Fundo, olha aí, é contigo meu amigo, tu tá aí no mesmo ramo também, tu trabalha com palco e som também meu amigo Francisco, já que é de Poço Fundo também, meu amigo Francisco de Poço Fundo olha a figura aí ó, tá vendo aí que bom olha aí rapaz, só gente e amiga aí ó, que tamo junto aí, tamo junto aí meu amigo é, meu amiguinho de, meu amiguinho Júnior de Adair, da Banda Imagem aí ó, também trabalha com som também, aquele abraço meu amigo Vladison, Vladison lá de Monteiro também, acostumado demais nessa área aí seu João, seu João gente fina demais, gente, que admiro demais e agora vamos pra Alex Mix, eita Alex Mix, como é que eu podia te esquecer de tudo meu amigo? Vitória do Espírito Santo, olha aí ó, e o menino continua aí ó, trabalhando aí devagarzinho Alex de Vitória do Espírito Santo, trabalhou muito tempo comigo também hoje a gente tamo aqui a serviço de, e ó, a serviço, Ivan Produções tamo aqui ó, trabalhando pra ele aí, que é sempre a pessoa que tá arrumando uns carretezinhos pra mim aí obrigado meu irmãozinho, fica na paz aí, olha aí e o menino aí ó, tamo pegado aí Emerson, bora aí, bora aí Emerson, bota a pegada aí, bota a força aí bota a força é, quero lembrar aqui também rapaz, eita mesmo, Luciano Son de Sumer eita Luciano, tem Luciano Son aí de Sumer, rapaz, não posso esquecer de tudo não o vice Luciano da Prata aqui, são dois amigos meus, primeira de luxo primeira, primeira Oi Demix, mei Demix, olha aí tu trabalhasse muito comigo nesse ramo aí, não foi? olha que bom é, meu amigo Edivaldo também, DJ Edivaldo, meu amigo de Sumer, olha eita Edivaldo, olha olha aí, olha aí, olha, tu encara isso aí também ou não? diz aí Ronaldo Monteiro, olha aí, Ronaldo RN, o canal também ó esse tem o canal e trabalha com isso aí também, com eventos também aí ó olha que bom Sidinho de Camalaú, eita Sidinho de Camalaú gente, esse acaba dez isso aí é gente boa, viu olha o peso da, desbaixando essa torre, olha só, Emerson, eita Emerson, vai preparado meu amigo, esse é testado, olha mas aí tem o Ricardo lá, de contrapeso ali né, segurando ali pra não descer de vez né, que essa galera é preparada demais, ô galera boa, bora Ricardo, olha Ricardo, olha ele aí ó é uma preparada mesmo, uma galera que já tá pronta pra isso aí mesmo, viu é isso aí, deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Nenê Nossas Coisas, Nenê Nossas Coisas tu sois aquela figura, viu eita Nenê Roberto do Ovo aí não dá pra tu não, aí é melhor tu vender só os ovos mesmo aí que pra cá não dá certo não, viu aí pesa, viu olha aí ó, mas aí tudo é aquela história né, a facilidade né, de trabalhar né cada um trabalha com o que sabe, com o que pode né então tá aí a trabalhadora menina aí são gente de primeira de luxo, primeira, primeira mesmo é esse, sim rapaz, tem um amigo meu também, é Ronaldo lá de Serra Branca também que a gente é um parceiro também do trabalho olha o Emerson aí, olha o Emerson aí vai descendo a torre aí ó essas figuras, viu caramba aí, bota pegado mesmo aí ó esse aí, esse esse aí eu não tô lembrado do nome dele mas vamos lá, vamos trabalhando aí tô assistindo aí, tu tá vendo aí vamos se inscrever no nosso canal aí vamos tá ajudando a crescer nosso canal aqui de Sumé, na Paraíba aí, Cariri pra nós tá mostrando tudo que tem aqui no nosso Cariri né tá mostrando um pouco um pouco do Tiagão meu amigo olha tu aí ó bora Tiago, bora Tiago vamos trabalhando devagarzinho aí e vamos desmontando né e já estamos aqui, no pleno domingão eita bença, esses cabas são primeiras mesmo, viu trabalha mesmo sem pena olha a facilidade é e a galera de Sumé, viu e a galera e ó, a serviço, viu tem mais gente, mas hoje só precisou desses aí, né tem a galera primeira de luxo primeira, primeira eita trabalhada, velho isso aí é domingão aqui na Prata na Prata de Sumé a Prata tem uma distância de 32 km é perto perto de mim, bem próximo mesmo tá ali o carro com as luzes ali e ó, a serviço eles botaram luz também hoje botaram pouca luz esse caminhão meu é lotado de luz, né mas hoje não precisou não placa de LED eles quem tem aí e aí pegado hoje também é cedo, né e o tempo hoje tá bom tá bem nublado tá o jeito certo de trabalhar mesmo aí, ó os meninos aí estão colocando pegada aí, ó desmancharam a parte quase toda aí já desmancharam tiraram as duas torres vão agora pra terceira torre e o cuidado é desse jeito aí um já vai aqui dois segurando lá pra ela não descer e essa é uma equipe maravilhosa mesmo, viu esse pessoal aí trabalha com que sabe mesmo, viu parabéns aí olha, bora galera vocês estão estando pegados mesmo aí, ó olha aí como é que é a facilidade aí, ó descendo, descendo isso aí é sim bora é sim é sim trabalhasse comigo também, viu é sim trabalhou um bocado de tempo também comigo foi gente que foi fez parte da minha vida também, viu eu trabalhava com som também e eu vim desistir agora nessa pandemia agora porque ficou meio feio o negócio, né aí eu tô terminando de desmanchar a minha troçada também mas foi luta, luta é mais ou menos nesse sentido aí mesmo desse jeito que a gente trabalha enquanto os outros vai dormir a gente começa a trabalhar olha aí com a rapidez que eles já vão caminhando aí é sim, rapaz e aquele abração também aquele salve pra meu amigo Marconde Caló na verdade pra mim é Condinha que foi vizinho faz muito tempo ele também é de São Paulo é inscrito no nosso canal e ele trabalha com eventos também meu amigo Condinha olha aí pra tu lembrar aí hoje tu tá aqui na Paraíba vim a se passear mas é a tua tua arte é essa daí também, né o caminhão de transportar esses eventos aí também aquele abraço meu querido pra tu e tua família vamos lá vamos caminhando devagarzinho que vai dar certo e montei em Serra Branca sim, rapaz em Serra Branca tem um amigo também Rafa Son também Rodney que é uma figura importante também gente boa de luxo também muito bom é esse pessoal que trabalha com o evento hoje esse vídeo vai ser dedicadamente pra esse pessoal que faz essa parte de evento trabalha com isso aí pra ele não ser esquecido porque já estão esquecidos e acabam não deixar de fazer um vídeo pra estar lembrando a vida deles aí piora hoje vai ser com eles essa semana tem mais tem mais vídeo aí pra vocês aí tá acompanhando eita Roberto do Ovo olha aí isso aí é pesado viu aí não é a cartelinha de Ovo Mandeirinho não olha aí olha a facilidade dos homens aí dois segura ali pra regular o peso e desce a torre aí e Emerson velho não perde uma não é preparado mesmo a facilidade dele aí tem três segurando ali tá vendo aí e assim segurando aqui as cintas os cabos preparados olha aí não sei nem que evento foi esse que teve aí né que assim eu só vim pegar e não sei nem o que foi não tinha ninguém aqui pra avisar nada né então pega nada o caminhão já tá ali na espera e os cabos são ligeiros demais viu muito ligeiro olha já estão começando aí puxar pra cima do carro aí ó os cabos isso aqui se chama trabalho olha olha assim olha assim olha assim olha aí ó olha aí a facilidade é mais ou menos assim olha a facilidade que eles pegam ó os cabos preparados ou beleza é assim vocês é desculpa aí se eu vou esquecendo de alguns porque assim são muitos amigos que trabalham nessa área aí a pessoa termina esquecendo de alguns viu me desculpa aí e vocês vão nos comentários vão nos comentários porque é o seguinte os comentários eu vou lembrando o nome de vocês e vou mandando aqueles aqueles salvos pra vocês né trabalhando nessa área aí é quero mostrar pronto agora aqui eu subi um pouco em cima do caminhão agora pra mostrar a visão agora daqui de cima aí pra vocês ver o trabalho ela também né e o menino coloca a pegada aí ó e é só chegando material só chegando material e eles desenrolando aí ó um pouco daquele tamanho vocês vão ver a carga vai ficar bem baixinha porque tá na mão de quem sabe desenrolar o negócio olha aí que bom olha aí ó tá vendo aqui não precisa ser aquele remé rapaz aí é meu calibre também ó vem marguinha aí pega normal normal é só ter jeito negócio tudo é jeito né pegar direitinho pra não se machucar e vamos caminhando é e vocês o que fica que dá o like é se inscreva no nosso canal também que ajuda muito isso aí ajuda a crescer o nosso canal pra gente levar o nome de Sumé mais longe que a gente puder né tentar levar o nome de Sumé até onde mais longe que puder aquele abraço pro pessoal de de Minas de São Paulo pessoal que não perde também é o vídeo da gente né meu amigo meu amigo França é também você meu amigo não pode perder um um vídeo olha aí que bom rapaz esse lembrando aí mostrando aí a vida de do pessoal do evento tava meio esquecido né mas não é assim tava não é aí é isso mesmo é verdade assim é nóis olha aí é nóis é verdade olha aí como é que é contente que nem pinta e mutura olha aí a preparação que ele pega eita acaba velho testado Tiago vai por ali devagarzinho ali arrodinhando ali e vai fazer o que ali meu Jesus olha aí como é que é a coisa aí e é preparação viu preparação e força tem que ter força né também né preparação força e jeito senão tá errado o negócio é na facilidade aí que eles eles trabalham a gente não eles né eu tô só aqui filmando né só filmando aqui e ele desenrolando ali ó bem prático mesmo falando produção meu querido aquele abraço visto sou os 10 viu obrigadão pela força nunca tá esquecendo aqui dos nossos trabalhos viu obrigadão mesmo eita manda aquele alô pra farristão caba farristão helene farrista de sumer aqui na paraíba eita velho é um testado rapaz esse faz parte também de evento já viu opa isso mesmo ô cababão não pede um não meu compadre helene farrista caba farristão tamo junto meu amigão olha aí vamos lá vamos que vamos de novo vamos continuar aqui aí já tá bem próximo próximo já do final aí e é assim trabalha com evento assim quando vocês voltam pra dormir os meninos começam a trabalhar e é assim que funciona vocês veem aí bem direitinho o trabalho que é pra fazer um evento olha aí agora só tem praticamente a lona no chão o outro que ficou agora é tudo coisa pequena maneira é o menino já já termina aqui é um facilidade muito bom trabalhar assim quem sabe é bom demais porque adianta muito olha aí que bom esperar mais aqui ele jogar essa lona aí nós viu final o serviço tá chegando no final já tá bem mais próximo agora olha aí isso aí é as talhas de subir as torres entregando os pés é os pés das torres olha aí bora aí bora aí bora aí bora aí aí o caminhãozinho tá aqui se preparando aí o caminhãozinho mora assim mudança aí já tá aqui prontinho já descendo já descendo pra Sumé se quiser nós estamos já já em Sumé é verdade e aqui vamos chegar vamos dar um giro aqui no no I.O.A. Serviços I.O.A. Serviços vamos olhar ele aí olha aí I.O.A. Serviços estamos chegando aí só as luzes que eles trouxeram foi bem pouquinha mesmo as luzes que eles trouxeram foi mesmo só pra dar um brilho a quantidade é grande grande só obrigado I.O.A. Serviços Ivano Produções tamo junto meu querido aí agora é certo tirando os tocos batendo que é os tocos que chama né batendo eles aí agora tirando olha aí tem que ter tudo que tem que fazer né tem que ter a preparação pra isso aí e os meninos aí são testados mesmo pra isso aí agora é a hora de dobrar a lona tudo tem que ser feito com cuidado pra que possa dar tudo certo né e a galera pegada né a galera velha e bota pegada aí é troquei de microfone tô com o microfone melhor você vê que a voz ficou bem melhor agora tô com o lapelo original é meu menino comprou um estabilizador de gravação é do profissional só que aqui eu não tava com ele porque eu não nem me toquei que eu ia gravar né aí eu não trouxe aí aqui tá gravando no pau de selfie mesmo né é o que vem me ajudando muito quero aqui mandar aquele abraço ao meu meu menino que faz as gravações pra mim é Marlo Marlo Drone e Miguel Miguel é o talento aqui vocês que conhecem que sempre tá vendo aí olha aí tá bom né é Miguel é o gordinho né que vocês sempre acompanham aí nas filmagens aí estamos açoitando ele devagarzinho pra chegar lá dar tudo certinho né aí ó toda a facilidade que eles fazem aí assim aí terminando de dobrar a lona pra nós puxar pra casa enquanto tá cedo eita vai aí agora vou passar nas cintas isso aí Ricardo Ricardo velho fora Ricardo não quebra minha grade não viu esse Ricardo tudo com essa força aperta devagar aí não quebra minha grade não aí assim também vamos caminhando devagarzinho que vai dando certo olha aí e deixa eu ir agradecendo a vocês que estão assistindo nesse momento esse vídeo agradecer demais de coração por estar inscrito no nosso canal que vocês possam estar se inscrevendo dando essa força pra gente aí que sempre a gente vamos estar trazendo conteúdo pra vocês pra vocês verem de tudo a gente trabalha aqui no nosso carreria a gente faz de tudo né o importante é não ficar parado a gente tem são pai de família né tem que correr atrás né e assim vamos levando levando devagarzinho aqui no fim dá tudo certo olha aí amarrou a lona dobraram ela direitinho agora vamos terminando de amarrar ela feito um X aí é que fica segura aí é pesada viu pense numa lona pesada olha só o peso dela muito pesada também é muito grande é uma lona grande olha o peso tá doido bota força menino bota força bota força eita e o galão d'água já tá ali pra eles mergulhar neles que nem diz o outro né olha aí bota força eita eita conta errando bota eita aí pra um só não dá certo não é assim então os braços aí bota força assim conta aí assim dá certo né o caba vai testar aí passa no teste mesmo viu acaba de primeira bom tá aqui a gente já ilonemos não já amarremos passou as cintas no carro tá tudo bem amarradozinho e vamos pegar o caminho de casa já já é obrigado a todos vocês fica com Deus que Deus dê um um domingão uma semana de benção obrigado a todos viu abraço valeu meu jovem falou fica com Deus falou Ricardo agora Ricardo vai subindo por ali vai apertar alguma coisa ali fica com Deus gente tchau tchau tchau